Ele não é execrado publicamente pela condição gay dele, pelo contrário, é por causa das posturas políticas. E eu vou além, é uma ingenuidade política do ponto de vista de vários setores da direita estar comemorando essa saída, essa renúncia do Jean. Vamos retomar, vou voltar aos fatos aqui um pouco. O Jean Wyllys, em 2014, dá uma entrevista para o Marcelo Tass, falando que acredita que não há excessos na remuneração dos parlamentares e suas verbas de gabinete. Com os valores corrigidos, hoje em dia, ele ganha 33 mil reais, certo? Só que isso dá aí 9 mil dólares ou 8 mil euros. Olha só, o que vai acontecer se ele se licenciar ou se ele renunciar? Entra na suplência o tal do David Miranda, que é companheiro de quem? Do Glenn Greenwald. Olha só que coincidência, eles vivem em união homoafetiva. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN, que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google, em Christiana Manpur, CNN, golpe. E trouxe a tona também o caso de Snowden. Vai achar tudo isso. E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com o Glenn Greenwald. Olha o que acontece do ponto de vista de macro-política. Vamos tirar as emoções de lado, Edgar. Entra um sangue novo no Congresso. O cara está em decadência, em execração pública, perdeu a base social dele. Olha que golpe de mestre. Entra sangue novo do Congresso, gozando de prestígio total e simpatia de toda a mídia progressista internacional. Toda ela, certo? O Jean Wyllys cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional. É a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe. Porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? Aqui no Urual, o Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Wyllys? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um párea no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita taxando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente está dando um beijo no ombro para o Brasil e está lacrando e vai se dar bem ganhando em euro ou em dólar. Nossa, é bom.